Preciosa ovelha do Senhor Jesus, graça e paz. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim, tendo por certo que aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo, glória a Deus, um dia de cada vez. Às vezes você quer os resultados rápido, você quer que as coisas aconteçam tudo de uma vez, mas o Senhor disse que a boa obra que ele começou na sua vida, ele vai completá-la, calma, fique tranquilo, acalme o seu coração. Se você pudesse ver os planos de Deus para a sua vida toda no mapa, não seria uma linha reta, sabe? Mas há pedras, curvas, desvios, que fazem parte do caminho para o seu destino. Esses contratempos, essas coisas que acontecem na nossa vida, na verdade não são para nos destruir, mas são para nos fazer mais fortes, nos aperfeiçoar, aperfeiçoar o nosso caráter, faz parte do treinamento do Senhor para formar um campeão como você. Então, mantenha o seu rumo certo, continue na sua caminhada da fé, não largue. Deus trabalha de acordo com a lei do crescimento gradual, você está me entendendo? Por isso, não desanima durante aquele processo para chegar em muitas coisas que parecem que estão lento, que estão devagar. É melhor você alcançar as coisas de forma lenta, mais sólida, do que rápidas e frágeis, inconstantes, está me entendendo? O que você precisa fazer é confiar no tempo de Deus e aproveitar a sua caminhada da fé. Não fique preocupado, ansioso, ansiedade não é de Deus. Lança a tua ansiedade nas mãos do Senhor, coloca a tua vida nas mãos do Senhor, não fique tentando discutir coisas com Deus. O tempo de Deus é sempre perfeito, então não desanime. Da mesma forma que um agricultor, quando ele semeia a semente, ele não faz a colheita na semana seguinte ou faz, você conhece alguém? O planta hoje e amanhã ele já colhe? Não. Então há uma diferença entre semear e colher. Então você está na sua caminhada hoje, servindo o Senhor, vai deixando Deus trabalhar, vai sendo fiel a Deus, vai buscando Deus em primeiro lugar, vai pedindo a direção do Espírito de Deus, que logo mais à frente você vai começar a ver os resultados dessas coisas acontecendo. Ainda nos dias de hoje, eu vejo o resultado das coisas que eu plantei há 20 anos atrás. Eu acredito que isso é a graça, é a misericórdia de Deus. Então aqueles que deixam tudo nas mãos de Deus, também vão ver a mão de Deus em tudo também. Deixa o Senhor continuar trabalhando na sua vida, um dia de cada vez. Entregue-se nas mãos do Senhor, deixe Deus trabalhar por você, porque com certeza aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Glória a Deus! Vamos orar agora? Quero orar por você nesse momento. Precioso Pai amado, eu oro por essa pessoa que está enfrentando grandes problemas nesse mundo, problemas que tentam colocar essa pessoa para baixo, ondas furiosas da vida, Senhor, que tentam tirar essa pessoa da posição que o Senhor quer que ela fique. Mas, Pai, o Senhor é a nossa rocha, é o nosso refúgio, é a nossa esperança. O Senhor nunca nos deixa sozinhos no momento da batalha. Protege essa pessoa que está me ouvindo agora, ajuda ela nas suas fraquezas, liberta ela dos seus medos e dá ela força para continuar na caminhada da fé, porque é uma caminhada que pode ter dificuldades, mas é de total bem-aventurança. Tudo isso, Pai, eu oro a ti e já te agradeço pelo que o Senhor fará. No poderoso nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida grandemente.